E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui jogando o Project Zomboid. No episódio de hoje a gente vai fazer algumas coisas aqui que são necessárias. A gente vai no posto de gasolina, que a gente já foi e saqueou esses snacks. E o que a gente vai fazer lá? Vamos colocar um gerador, instalá-lo e aí a gente vai saquear as lojas de comida ao redor. Que são essas daqui, olha só, se liga. Posto de gasolina, duas lojas de comida. Mas o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o carro aqui que está na frente da nossa casa. A gente vai descer, vamos parar no posto e obviamente vai ter hordas enormes de zumbi lá. Então a gente vai andar em círculo, gritar, atrair os zumbis pela estrada. A gente desce aqui e volta pela linha das árvores, correndo. Essa vai ser a estratégia para a gente conseguir chegar lá de forma tranquila e de boa. Vamos tentar matar o mínimo de zumbis possível. Porque está meio perigoso, eu estou me arriscando muito. Eu não estou usando mais machado. Agora a gente está utilizando o pé de cabra, está utilizando o taco de beisebol com pregos. Para economizar os machados, né? A gente não ficar sem ferramenta. Olha só como é que está as estatísticas do personagem. 74 quilos e subindo. É isso. Magrelo ainda. E... Quantos zumbis mortos? Quase 700 zumbis mortos. Pode colocar que ele tem uns 700 zumbis mortos. Vamos comer um salgadinho aqui para matar a fome. Bora sair do quarto. Lá embaixo a gente vai preparar uma comida. E aí a gente vai pegar todos os nossos galões de combustível, colocar no fundo do carro. E a gente vai lá para o posto. Dois bifão. Eu acho que eu só preciso pegar um. Camarão. Prango. Pegar um. E... Pegar você. Acho que a gente não precisa de mais nada, não. Vamos colocar isso aqui no fogão. Está congelado, né? Bife. Ervilhas. E... Deixa eles congelarem aí. Bora dar uma olhada aqui. Cadê os nossos... Recipientes de combustível? Aqui não tem nenhum. Vamos ver se lá fora tem. Nenhum nessa caixa. Nenhum nessa outra caixa. Está chegando o dia da gente ter que arrumar essa casa, viu? Chave de fenda. Faca de caça. Eu acho que eu vou transferir isso para a caixa. E vou pegar esse saco de lixo, velho. Na moral. Vou pegar você. Olha só. Tem galão de combustível vazio aqui. Tem garfo de jardinagem. Machete. Eu acho que por enquanto a gente está bem servido de armas. Só temos que upar manutenção para poder usar eles bem. Manutenção é muito importante para não quebrar rápido. Olha. Seis galões de combustível vazio aqui, ó. Muito top. Depois a gente tem que pegar essas coisas aqui. E organizar tudo bonitinho. Bora lá. Por que eu estou abaixado? Porque ali na frente a saída é aberta. Ou seja, os zumbis me veem com extrema facilidade, entendeu? Cozinhando, cozinhando. Beleza. Pega isso aqui para o meu inventário. Você também. Pode vir. Cadê aqui a nossa assadeira? Beleza. Agora a gente vem aqui em culinária. Já é 10 da manhã, hein, véi. Assado. Bora lá. Carne vermelha. Bora lá. Adiciona. Eu quero colocar o máximo de coisa que der. Para a gente sair daqui bem alimentado, tá ligado? A gente vai ter que se arriscar hoje. Quando você se arrisca, tem que estar bem alimentado. Senão você vai de base. Pifão. E aí, parece que não cabe mais. Então, a gente vem aqui. Devolve o... Cadê? Cadê? Gastamos toda a comida que a gente tinha? Olha o frango aqui, olha. Frango fresco cru. Estou ouvindo barulho de zumbi. Vocês ouviram? Eu ouvi. Isso não me deixa tranquilo, não. As casas vizinhas estão cheias de zumbi. A gente tem que fechar os muros desse condomínio todinho. Para, pelo menos, ficar livre deles. Depois que eu fechar o muro, eu vou ter que colocar algum objeto fazendo uma barreira no muro. Para que os zumbis não quebrem. Deu uma evitada. Eu não sei se é bug, mas a composteira evita isso. Evita que eles entrem em contato com o muro, entendeu? Não sei se vale a pena a gente se aproveitar desse esquema. E também dá trabalho, né? Você fazer um monte de composteira para colocar no... Para colocar em todo o local que o seu muro percorre. Dá um trabalhão. Bem regada, florescendo. E assim estão as nossas plantações. Bem regada e florescendo. Essa casa aqui do lado está cheia de zumbi. Não sei se vocês estão ouvindo. Dá para ouvir o rosanadinho deles. Vamos ver como é que está aqui o nosso assado. Pronto. Bom, pessoal. Estamos prontos. Agora é só a gente ir para o carro. Alô? Não quer ir para lá, velho. Galão de combustível está pesando 11 quilos. 11 quilos nos galões de combustível que estão vazios, velho. É mole isso aqui? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Já temos ali um amigo. Cadê o nosso carro? É mesmo. A gente deixou o nosso carro lá atrás, né? Na casa. Na outra casa lá que a gente foi pegar comida, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe. Vamos lá. É a saga de sobreviver no zumbóide. Toda hora é uma coisa nova, entendeu? Um problema aqui, outro problema ali. E é nóis. Bom. Estamos safe. Não tem zumbi aqui. E não tem zumbi ali. Pelo menos isso. 11 da manhã, 17 graus. Bora transferir todos os galões de combustível vazio para o fundo do carro para a gente não ficar pesando. Nossa, que demora, hein? Alô? Vocês estão ouvindo? Zumbi batendo em portas. É triste, velho. Bora fumar um. Entrar no carro. E é nóis. Não quer entrar. Não pode entrar fumando. Não pode entrar fumando. Ele tem que terminar de fumar primeiro. Bora aqui comer um quarto do nosso assado. E aí a gente coloca ele na... Nossa, eu queria equipar a colher primeiro, velho. Nossa, eu sou um bocô, mano. Eu tinha que ter equipado a colher primeiro. Explodindo. Não consigo comer mais nada. É isso aí, velho. É desse jeito mesmo que nós queremos ser. Ganhando peso. Ficando forte. Deixando de ser magrelo. Ontem de noite eu fiz exercícios no jogo. Por isso que quando começou o episódio o personagem estava cansado. E isso é bom para a gente. Tem que fazer exercício. Olha a galera aí, ó. Uma galerinha boa, né? Logo de cara aqui no começo. Eu não abri a janela do carro para eu poder puxar a câmera. Acho que não precisa, não. Vamos indo aqui. Eu acho que não é. A gente buzina. Aqui é o Spiffle. É uma das lojas que a gente quer passar. É uma hamburgueria. E do lado dela tem a pizzaria, velho. Deixa eu ver. Acho que não é aqui não. Aqui é... Aqui é a mecânica. É a mecânica, tenho certeza. Aqui é a pizzaria, tá vendo? E a gente vai saquear a comida desses dois locais aqui. Bom, eu estou achando que tem poucos zumbis aqui. E vocês? Eu acho que os zumbis deram uma migrada, velho. Eu acho que eu vou fazer a aplicação, velho. O que vocês acham de eu aplicar neles aqui a... A caceta da alegria. Vamos ver. Tem uma galerinha aqui. Não, não, não. Vamos lutar, não. Vamos atrair eles pra longe mesmo. E aí a gente faz o que a gente quer em segurança, tá ligado? Ali uma roupinha que eu deixei outro dia. Mochila. E olha a galera vindo ali. Bora dar uma atraída neles pra cá. Tem um ali com uma faca, não é uma tesoura, né? É uma tesoura. É. Começar a dar uns gritos aqui, ó. Pra atrair a galera. Aí a gente dá uma andada pra cá. Eles vão ser novamente atraídos pra cidade, eu acho. Porque é do zumbi ser atraído pro centro urbano. Mas não tem problema. Olha aí, ó. Olha a galera aí, ó. Nossa, outro zumbi com machado, vocês estão vendo? Eu acho que vale a pena eu tentar pegar esse machado, velho. Será que vale a pena? Nossa, não morreu. Só caiu. Acho que não vale a pena não. Com certeza vai ter outra chance da gente fazer isso. Então, não precisa de loucura, né? Bora abaixar. Correr. Deixa eu ver aqui, peraí. É. Tá embaçado. E aí? Que lugar é esse, gente? Ah, não conheço esse local aqui. Tem uma guarita ali, vocês viram? Depois eu vou tentar entrar nela pra ver o que é. Eu acho que a gente despistou eles. Vamos andar. Parar de correr. Tem uns ali, ó. Uns dois retardatários ficaram pra trás. Mas aí a gente arrebenta eles. Não dá nada, não. Ela tá com alguma coisa na perna. Agora até o FPS melhorou. Sem aquela zumbizada perto. Nem pra vir o zumbi do machado aqui. Isso. Isso. Acho que tá de boa. Tá sendo mais de boa do que eu esperava. Vou falar a verdade pra vocês. muito mais de boa do que eu esperava que seria. Esse carro. Eu acho que eu vou estacionar ele. Porque ele tá me atrapalhando aqui, velho. Bora lá. O carrão que é o meu novo carro preferido. Pena que eu sou ruim de volante. E não vou poder fazer um bom uso dele. Quase que eu deixo ele ligado. Não sei se vocês perceberam. Quase que eu deixei ele ligado ali. Tem que tomar cuidado com isso. Bora lá. Alô. Ligou. A gente vem aqui, ó. Coloca o bonitão aqui. Isso. Desliga. Cadê o gerador? O gerador. O gerador tá aqui. Vai pro meu inventário. Pega. Pegamos o gerador. Agora. Eu acho que o... Colocando aqui. Ele ilumina tanto... Essa instalação. Quanto ali. A bomba tá ligado. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai largar o gerador aqui. Conectar o gerador. Da hora, né, velho? Gerador conectado. Tem um saco de lixo aqui. Eu vou catar. Agora a gente tem que colocar a gasolina nele. E... O bom é que ele não vai ficar ligado o tempo todo. Ou seja, a manutenção dele vai ser extremamente rara. Eu acho que nem precisa a gente trazer coisas pra cá. Tipo... Tipo a... Açucata eletrônica. Tá ligado? Meu Deus. O cara já tá morrendo já de peso. Ih! Peguei tudo já. Como assim, velho? Bora aqui, ó. Pegar combustível. Reabastecer da bomba de gasolina. Primeiramente abastecer o carro, né? A gente deixa um galão ali. Do lado daquele gerador. E o resto a gente leva embora. Olha que coisa boa. Eu poderia colocar o gerador aqui também. Ficaria até mais bonitinho pra thumbnail. Mas não precisa. Bora lá. Encher galão de combustível. Vai demorar um pouquinho isso aqui, viu? Vai ser uma tarefa meio chata. Principalmente porque não tá vindo zumbi. Eu não esperava que ia ser tão simples assim, velho. Larga. Larga. É isso. Enche um. Larga. Enche um. Larga. Enche um. Larga. Depois pega tudo. E coloca no fundo do carro. Sem segredo. Sem stress. Larga. Porra, mano. Eu sinceramente achei que manobrar a horda ia ser a parte mais emocionante desse episódio. E parece que não vai ser, viu? Porque foi muito simples. Eu acho que a gente ainda vai passar mais algum perrengue aqui, velho. Não é possível, velho. As coisas não dão certo pra mim assim, bonitinho. Quando dá certo, tem alguma coisa errada. Muito errada. Eu tô sem água também, né? Eu acabei esquecendo de encher o meu negocinho de água. Só que por enquanto, ainda tá na metade. Isso que é o bom de você utilizar um recipiente de água sanitária. Cabe muito mais água e você não precisa ficar enchendo toda hora. Se não fosse um recipiente de água sanitária, já estaria vazio. Eu tenho que arrumar um micro-ondas também. Eu já vi micro-ondas nas casas que eu já passei. Só que eu ainda não peguei nenhum. E o micro-ondas é bom. E dá pra você ferver água. Nessas garrafas de plástico, tá vendo? Você consegue ferver água. Ah, dá câncer? Não sei. Dizem que sim. Outros dizem que não. Mas o que importa é você beber água. O câncer vem de um jeito ou não, né? O câncer, você pode se cuidar. Você pode fazer o que for, filho. Se você for pra se lascar, você se lasca. É triste. Essa é a realidade, velho. Galão de combustível. Dois galãozinhos. Equipar como primária. Equipar como secundária. Vá pro fundo do carro. E já enchemos o porta-mala. 20 quilos no porta-mala. Que porta-mala vagabundo. Tô pensando aqui, será que vale a pena a gente pegar o outro carro? Pra colocar comida? Porque, sinceramente, mano. 20 quilos ali já tá ocupado, velho. Aí tem mais 20 aqui. Vai ser ocupado um banco todinho. Deixa eu ver. Não, 5, 10. 10 quilos. Dá pra gente usar esse carro, velho. Dá pra gente usar esse carro. Não precisa de neura, não. Bora lá. Encher o gerador. Pegar mais gasolina. E aí largar esse... Esse galão de combustível aqui. Colocar combustível. Olha lá. 80% de combustível. Muito da hora, né? Esse jogo, mano. Na moral, velho. Temos praticamente um suprimento de gasolina enorme aqui. Um posto de gasolina pequeno. Tem brincando, brincando, sei lá... Uns 10 mil litros. Ó, é uma, duas, três, quatro bombas aqui. Vamos dizer que é duas ilhas. Cada ilha tem um tanque. Cada tanque com, sei lá, uns 5 mil litros de gasolina. Uns 10 mil litros. Porra, mano. Vocês tão ouvindo? Não tinha zumbi aqui dentro. Não tinha zumbi aqui dentro. Quando eu... A última vez que eu... Alô! Boina, jaqueta de couro. Beleza. E aqui, ó... Tem mais zumbi. Carne seca, chocolate, jujuba. Tem mais suprimentos aqui depois pra gente vir buscar. Tem até umas revistas aqui, ó. Modelo esportivo. Deixa eu ver aqui. Oi! Dá-lhe. Bora vazar? Agora é a segunda parte da missão. Pegar a comida. Vamos pegar o carro. Já tá abastecido. Já tem gasolina. A gente pega o carrinho. E vai lá pra loja de comida. Pra pizzaria. Beleza. Cara, a primeira parte da missão concluída, mano. Com sucesso. Eu quero fazer um teste aqui, ó. Bora comer. Comer um quarto. Ele tá com a colher equipada na mão. E a assadeira. Ele não usa a colher. E eu acho que ele só usa a colher com as latas. Né? Faz sentido. Não, não faz muito sentido, na verdade. Retiro o que eu disse. Mas... É aceitável. Só comer com a colher e com a lata. Porque na bandeja eu acho que não precisa. Na lata é mais difícil de você enfiar a mão, né? Não que eu já tentei enfiar a mão dentro de uma lata pra comer dela. Hum... Tem três aqui. Opa! Meu Deus. É... Tá aí a dificuldade. Vamos ter que manobrar outra horda aqui. Vamos manobrar essa também? Ou a gente vai matar? Eu acho que é zumbi demais. Olha as pizzazinhas ali em cima do balcão. Vocês viram? E aqui do lado é o Spiff. E a galera ali tá vindo. Nossa, tem um gordo ali? Pera aí. Não, não. Me enganei. Acho que não tem gordo, não. Não tem gordo no zumbóide, né, velho? Caraca. Tem não, velho. Beleza. Vamos fazer aqui o esquema de atrair eles no grito. A gente vai... Se esquiva pelas árvores, tá ligado? Dá a volta... E vem. É isso aí. Galerinha tá vindo. E ali estão as árvores. Começar a dar uns gritos aqui. E aí é nóis. Grita. Meu Deus. Olha. Olha isso aqui, gente. Acho que acabei fazendo uma cagada ali, viu? O que vocês acham? A galerinha ali me viu. A galerinha ali me viu, velho. Quatro. Cinco. Dá pra lidar. Bora lá. Pega esse aqui primeiro. Nossa, esse era ruivo, velho. Eu gosto de mulher ruim, velho, velho. Opa. Alô. Vocês poderiam fazer o favor de morrer? Tá toda mordida essa aqui, careca. Bora lá, garotão. Murra. A carequinha também, ó. Quero matar você. A carequinha. E a velhinha. Morreu. A loira gatinha. E o vovô também. O vovô calvo. Calvão, velho. Morra. Morra. Sai de cima da mulher, rapaz. Que coisa fria. Uma moça bonita dessa você em cima dela. Bom. Estamos sonolentos. E agora? Vale a pena saquear sonolentos? E eu diria que não. A gente tá no posto de gasolina. Tem cama lá em cima. Dá pra dormir. A gente não precisa dar esse vacilo aqui de morrer nesse lugar, velho. Mas eu acho que eu vou tentar, velho. Tem um colega aqui ainda. Trancado? Trancado. Tem vidro quebrado. Tem vidro quebrado aqui também. Deixa eu ver. Tá de boa. Calma. 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 Dale. Agora a gente descranca. Pizza podre. Quer ver? Tô pensando. Vale a pena eu levar comida pobre. Por quê? Porque a gente tem composteiras. E a composteira, o que ela faz? Ela faz adubo. Beleza. Eu vou levar tanto a comida boa quanto a comida pobre. Vou levar tudo. Tudo se aproveita. Nada se perde, tá? Tem geladeira aqui. Ainda tá funcionando. Calabresa. Queijo. Tudo fresco. Tá vendo? Saco de lixo. Bora dar mais uma olhada por aqui. Remover o vidro, né? E é oito da noite. Caixa de prego, chave de tubos, entupidor. Interessante, viu? Tem bastante coisa aqui, velho. E... Lata de refri, saco de lixo. E aqui eu acho que é pra rua. Alô? Banheiro. Saco de lixo. Vamos aproveitar aqui e encher nossa garrafa com água. Agora que a gente viu que tá de boa, vamos começar a saquear. Peraí, peraí, peraí. Saco de lixo como secundária. E o pé de cabra como primária. Pizza pobre. Não consigo pegar aquela outra ali, velho. Alô? Alô? Não consigo pegar. Caraca, meu irmão. Como assim, velho? Loucura, né, velho? Não consegue pegar ali do outro lado. Tá na mesa, pô. É só você esticar a mão. Sacanagem. Saco de lixo. Garrafa vazia. Não vou pegar isso, não, velho. Eu já tenho bastante garrafa lá em casa. Eu tô meio sem espaço aqui pra poder levar, entendeu? Massa de tomate. Avental, rolo de massa, queijo podre. Massa de tomate. Vamos levar tudo. Levaremos tudo. Esponja, calabresa não... Nossa, mano. Esse aqui tá bom ainda pra comer. Só que eu acho que eu vou deixar apodrecer, tá? Eu não vou comer esses creco não fresco, não. Essa aqui tá boa. Caraca, velho. Calabresa, queijo... Olha aí. Saqueado? Acho que sim, hein? Balde. Eu vou levar o balde também, mano. Tô precisando de um balde, tá ligado? O resto... O resto... Eu vou deixar aí porque a gente não tem tanta urgência, entendeu? Aí o que que eu faço? Coloco no carro... Vou dormir... Ou eu já posso concluir e ir pra casa. Deixa eu pensar aqui enquanto eu coloco isso no carro. Cadê você? Cadê você? Saco de lixo. Vá pra lá. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Dá sim. Não dá. E aqui atrás? Caraca, velho. Caraca! Por que que eu não tô conseguindo colocar lá, velho? Um quilo. Não, tá pesando cinco quilos só. Desequipa. Tá errado isso aqui, velho. Você tá pesando só cinco quilos, pô. Desfavorita. Ah, entendi. Era o favoritar que não tava deixando. Vocês acreditam nisso, velho? Caraca, o favoritar, mano. Quem diria que era isso? Ainda bem que eu sou curioso. Eu não aceito um negócio de dar errado assim tão fácil. Eu tenho que tentar entender por que que deu errado. Tem um zumbi ali. E eu quero saber de outra coisa. Eu quero saber cadê minha... Minha... Meu pé de cabra. Equipa nas duas mãos aqui, ó. Isso. E aí, gatinha? Não, esse é um cara, velho. Não é possível. Cabelão grande assim, mano. Não é mulher. Calça, cam... É um cara, velho. Que isso, mano. Então ele é... Essa aqui é mulher, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô começando a duvidar de minha sexualidade agora. Como é que eu não estou conseguindo distinguir cadáveres frios? Uh! Como é que eu não estou conseguindo distinguir a sexualidade de cadáveres frios? Estou perdendo o tato. Meu Deus do céu, velho. Ô, eu tomei susto mesmo, velho. Caralho. Morra. Tá, você é mulher, mano. Pelo amor de Deus. Me salva aqui, velho. Me salva aqui. Você tem que ser mulher. Eu falei que você era mulher. Que pariu. Eu sou, cara. Já não tem pra onde correr, velho. Eu sou. Ah, tá provado aí agora. Acabou de ser provado. Alô! Tudo claro? É a luz? Gente, eu não tô sabendo distinguir uma mulher de um cara, velho. Que isso? Bom, não tem zumbis aqui. Eu acho que é seguro eu entrar. Só que eu vou dar a volta primeiro. Por que, né? Pelo histórico... Pelo histórico que temos de azar. Tem uma chave ali, vocês viram? Eu acho que não vai dar a pena eu ir lá, não. Só pra ir mais atenção de um só, tá bom. Saco de lixo. Saco de lixo. Tô ouvindo barulho de dois. Não tem só um aqui não, velho. Alô? Olha lá, deu. Dá ali. Duas mulheres agora, velho. Não é possível. Calcinha. Calcinha. Meu Deus. Me salvei, velho. Uh, se eu errar, se essa... Caraca. Garrafa quebrada. Serve como arma isso ali, velho. Eu não confio na garrafa quebrada como arma, a não ser contra... Pessoas vivas. Contra pessoas mortas. O vírgula quebrado não tem penetração. Conseguimos. Entramos. Tem aqui bastante comida pobre. Batata frita pobre. Hambúrguer pobre. Ketchup. Saco de lixo. Pô, mano. A gente tem que tomar cuidado aqui. Vocês viram que tem zumbi lá fora. Bora andar abaixado aqui pra... Não chamar a atenção deles. Lona. Caixa de parafuso. Ratoeira eu vou levar. Ratoeira nunca é demais, velho. Caixa de parafuso e lona. Isso aí vai ficar. Pra uma... Futura expedição. A gente sair pegando esses itens aí. Aqui tá de boa. Não tem nada. Tem nem um sabonete aqui, velho. Vamos comer mais um pouquinho do nosso assado. É meia noite. Tá meio tenso aqui porque o personagem tá cansado, né? Vou pro banheiro de boa. E o personagem tá cansado. Precisa dormir, doido. Tô pensando. Será que vale a pena a gente dormir no chão? Tirar um... Um cochilinho, tá ligado? No chão mesmo? Eu acho que eu vou tentar dormir no chão, velho. Na moral. Balcão. Não tem como passar por aqui. Mas por aqui tem. Eu acho que eu vou me trancar no... No armário. E vou dormir no chão. Ou eu poderia dormir no carro. Ou eu poderia concluir logo e ir pra casa, velho. Eu acho que eu vou ficar com a última opção. Concluir logo e ir pra casa. Bota isso aqui na mochila. Cadê? Saco de lixo aqui pra como secundária. E vamos fazer logo nossa missão e meter o pé. É isso. Batata frita, hambúrguer, ketchup. Batata frita. Caraca, mano. Eu tô tenso, velho. Não sei vocês. Imagina aí você meia-noite no antigo McDonald's da sua cidade. Rodeado de zumbis. Querendo o seu corpo nu. E você catando comida pobre e colocando num saco de lixo. É de se preocupar, não. Eu me preocuparia, velho. Esse aqui é o banheiro. Até bem que a gente não faz barulho. Correndo abaixado, velho. Na moral. Bora lá. Hambúrguer pobre. Tudo isso aqui vai pra composteira. Pra gente poder produzir mais comida. Ketchup. Mata 20 de fome, só que dá tristeza pra caralho. Isso aqui a gente pode usar como condimento. Deixa eu ver. Culinária. Não dá pra adicionar na nossa assadeira. Depois eu vou ver o que eu posso fazer com ketchup ainda. Eu nunca usei ketchup. Nem nunca comi. Nem acho que vale a pena você comer ele puro. Daí você vai ficar triste, né? Ficar triste não é uma coisa legal, velho. Eu não gosto de ficar triste. Acho que ninguém gosta de ficar triste. Às vezes eu gosto de ficar triste. Mas também só às vezes. Quando você tá ouvindo uma música triste, você quer ficar triste, tá ligado? Nossa, mano. Olha, velho. Podre. Na geladeira, velho. Na geladeira, mano. Aí não, velho. Olha, mano. Como que fica pobre, velho. Os do freezer tão de boa. Os que estavam na geladeira apobreceram. Tábua de corte. Saco de lixo. Bom, é que o suprimento de saco de lixo da gente voltou a aumentar. Anéis de cebola frito. Batata frita podre. E o peso aqui tá extremo, hein? Mistura de molho. Bora, pega tudo. Batata não fresca. Pega também. Alumínio, farinha. Bicarbonato de sódio. Forma de muffin. Acabou. Saqueados. Estamos perdendo saúde, mas vamos tomar cuidado aqui. E terminar de pegar alguma coisinha aqui, mano. Produto de limpeza. Dinheiro. Copo descartável. Depois eu tenho que dar um jeito de pegar uns produtos de limpeza. Água sanitária. Poderia levar, velho. Mas eu não vou levar, não. Muito peso e... É muito peso, mano. Depois eu tenho que dar um jeito de conseguir produtos de limpeza. Pra quê? Pra gente limpar lá o sangue que tem na nossa casa, tá ligado? Dos zumbis que a gente matou. Bora, 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 bora. Let's go, família. 13.7 quilos. 13.7. 23. Nossa, eu tô com... Eu tô com muito sobrepeso aqui no inventário, velho. Ok. Ok, ok. Cadê o saco? Vai pra lá. Beleza. A gente tá aqui, ó, muito cansado, quase dormindo em pé. Bora pegar aqui o nosso assado. Comer. Já foi comido. Deixa eu ver. Ligar o farol aqui. Cadê nosso pé de cabra, gente? Olha, olha a galerinha. Nem acredito que deu bom, velho. Nem acredito que deu bom. Voltamos pra casa com carro cheio de gasolina. Cheio de comida. Algumas pobre. Só que nada será desperdiçado, né? E é isso, mano. Sucesso, velho. Tá. Desligo o farol. Desligo o farolzinho. Estamos chegando em casa. Equipa como primária. Equipa como secundária. Desliga o carro. Aguenta aí. Nossa, mano. A gente tá extremamente pesado. E tá escuro, viu? Aí. Alô. Que isso? Tá muito escuro, velho. Beleza. Equipa como primária. Equipa como secundária. Fechamos a porta. Extremamente pesado. Três da manhã. Dormindo em pé. Quanta emoção. Chegamos em casinha. Nossa bonequinha, senhor patinho. Cheguemos. Estamos vivos. Largar. Largar. Tá. Calabresa não fresca. Calabresa não fresca. Pode passar pro congelador. O resto não precisa. Massa não fresca, crua. Pode passar também. Massa de tomate pode ir pra geladeira. Já as pizzas pobre, a gente deixa aqui. Ó. Fresco. Não fresco. 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 Cadê? Fresco. Congelador. Ah, meu Deus. Tá passando, tá passando. Isso. Catchup. Vá pra geladeira. Maionese. Vá pra geladeira. Tá fresca. Então, quer dizer que a gente estraga. Vá pro congelador. Mistura de molho. Todo o resto aqui. A gente vai deixar aqui. Vamos dormir logo. A gente dorme. E aí a gente vê o que a gente faz com esses negócios podres. Eu já vou aproveitar pra ver o funcionamento da composteira, tá ligado? É isso. 3h40 da manhã. Que hora a gente vai acordar? Eu chuto aqui uma da tarde? Isso não é bom porque desregula o sono dele, tá ligado? A gente tem que dormir no máximo às 11 da noite, véi. Meu amigo. 3h da tarde a gente acordou. Não gostei, véi. Não gostei disso. Deixa eu ver nosso peso. 75 quilos. Tamo quase perdendo o traço de magrela. Eu já achei que teria perdido, já, véi. Na moral. Por que que a gente ainda não perdeu o traço de magrela? A gente tem outra ratoeira. Eu já vou deixar ela aqui em cima, tá ligado? Na verdade, eu vou pegar outra minhoca. E colocar a de isca. Não vou fazer isso agora, não. Pera aí. Bora equipar como primária. Temos uma composteira aqui? Eu jurava que eu tinha uma composteira aqui. Temos uma composteira aqui, ó. O nosso tomate tá crescendo, cara. Obter adubo. Ó aqui, ó. A composteira. Tá vendo? Hambúrguer pobre. Carne moída. Brita, cebola. Olha só, véi. Caraca, uma composteira cabe 50 quilos. Isso só deu 6 quilos. Muito da hora, véi. 0% cheio, 2.5% ou mais necessário. É que é saco vazio ou saco de compostagem? Saco vazio? Será que saco de lixo funciona? Será que eu tenho que ter o saco vazio lá, véi? Dentro do inventário lá? Pra funcionar? Eu vou colocar um saco vazio lá, mas eu acho que tem que ser um saco na mão só, véi. Não precisa ser... Tipo, tá dentro disso aqui, véi. Eu não sei como é que funciona isso, tá? Só pra deixar claro. Bora pegar isso aqui. Colocar na mochila. Depois a gente tem que dar um jeito... De limpar esses zumbis aqui que tão perto da minha casa, mano. Na moral. A gente tem que limpar eles. Eles ficarem aqui rosnando aqui perto de mim, eu não gosto. Agora, olha como que tá o crescimento da nossa plantação, véi. Olha isso aqui. Bem regada, florescendo. Tá top. E essa daqui? Bem regada, florescendo. Bem regada, florescendo. Agora, o tomate é o que tá mais bonito. Já tá grandão, tá vendo? Porra! Tô gostando, mano. Na moral. Nossas caixas ali tão cheias. Cheias, cheia. Cheias da água. Já dá pra gente fazer mais, porque a gente conseguiu mais saco de lixo. Bora pegar aqui essas pizzas pobres. Botar aqui na mochila. E aí a gente leva e coloca lá na composteira de novo. Será que tem que colocar umas minhoquinhas lá nela? Eu não sei se tem que colocar minhoca, mas eu acho que a minhoca dá nela de forma espontânea. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Farinha. Pizza pogre. Queijo pogre. Beleza. 9 quilos aqui de comida pogre. Que vai gerar pra gente adubo logo, logo. Ou, talvez a gente vai ter que ir atrás de saco vazio. E ver como é que funciona depois. Se eu não conseguir utilizar a composteira normalmente, depois a gente vai dar um jeito de descobrir. A gente descobre juntos como é que funciona. Lembra que eu tinha umas minhoquinhas aqui? Cadê? Acho que era na outra, né? Não, é nessa daqui mesmo. Mesmo assim, a nossa missão foi cumprida. Só que mesmo assim, a gente ainda não tem muita comida, tá? Eu acho que a gente precisaria pegar um pouco mais de comida pra poder ficar bem. Já é quatro e quarenta da tarde. Eu só vou armar essa ratoeira aqui e a gente vai encerrar por aqui, velho. Ou eu poderia também fazer o seguinte. Eu poderia já começar a arrumar minha casa e já me preparar pro próximo episódio, né? Fazer um episódio aí arrumando a casa. Deve ser uma porcaria, mano. Deve ser uma porcaria, mano. Mas vamos fazer essa merda. Um episódio jogando no Project Zomboid arrumando a bagunça da casa. Meu amigo. Vamos fazer... Falar... Digamos que a gente não arruma nem nosso quarto, né? Eu, vocês... Aí pega e faz um episódio arrumando a porcaria da casa no jogo do Project Zomboid, velho. É muito retardamento mental. Colocar uma ratoeira aqui. Cadê? Como é que eu faço pra colocar isca? Eu acho que a isca tá na mochila. E aí na mochila não funciona. Adicionar isca, ó. Minhoca. Eu vou ver. Eu acho que a minhoca também não serve pra pegar rato. Eu tenho um... Essa suspeita, tá ligado? Porque a gente não pegou nenhum até hoje, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? A gente não pegou nenhum até hoje. Eu acho que a gente vai ter que colocar alguma sobra pra ver se acrai rato. Vamos aproveitar, né? Tá no finalzinho do episódio. Vamos pegar os galões de combustível que tá no carro. Saí aqui que é mais seguro. Não tem ninguém aqui. Ninguém. Equipa como primária. Equipa como secundária. É pesado, né, velho? Vamos ver o que eu consigo colocar. Dá pra colocar um terceiro na mochila. Opa. É um na mão, um na outra e o terceiro na mochila. Vamos correr aqui. Abaixado pra não atrair zumbis pra cá, né? Aí lá no fundo a gente coloca e larga. Larga aqui no chão. Será que eu coloquei dentro da churrasqueira? Ia ser muito louco, né? Coloquei no chão. Bora lá. Taco de beisebol. E aí, rapaz? Morreu. Tem umas larvas aqui no chão, ó. Que eu vou pegar também. E colocar na geladeira. Cara, tá um nojo essa geladeira. Tem larva, tem minhoca, tem coisa podre. Meu Deus. Equipa como primária. Deixa eu ver. Equipa como secundária. E mochila. Missão cumprida. Missão cumprida. Tamo em casa, fechamos a porta. Tamo safe, tamo vivo. Sobrevivemos. Mais uma missão aí, véi. Trouxemos comida e gasolina pra nossa casa. E colocamos um gerador no posto também. Caraca, véi. Aos poucos a gente tá fazendo muita coisa, véi. De pouquinho em pouquinho, né? É assim que é a vida, cara. Deixa eu ver se dá pra adicionar combustível. Pano rasgado não funciona colocar gasolina. Eu tava pensando nisso. Mas parece que não funciona assim, véi. Então, a gente tem aqui seis galões de combustível. Ao todo, trinta quilos. E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Tamo junto, é nóis. Valeu pela força. E até o próximo episódio. Eu tô pensando que vai ser um episódio arrumando a casa. O que que vocês acham? Deixa no comentário aí, véi. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.